Eu quero essa luva pro inscrito, eu quero essa luva. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 6 dólares? Vou até ler de novo pra ver se eu não li errado. Paulo, hoje depositei 6 dólares com o cupom PROFIT, dropei uma M9 Gama Doppler na Saulo Mini. Isso meu amigo que ele falou 6 dólares. Esse daqui é o Vitor Uesso, né? Eu postei até lá no Instagram. Hoje cedo, às 11 horas da manhã, duas caixas, te amo, Saulo. Eu mandei um áudio, caralho, não sei o que, pode pra caralho dele, bora! Depositei 8 dólares, 8 dólares virou 1.900. Pelo visto, tivemos mais um inscrito mega sortudo e provavelmente é o OZK. Diz ter depositado 6 dólares e ganhou a M9 Gama Doppler, trocou por uma butterfly, voltou 70 dólares de troco. E ele ainda aprontou mais, ele ganhou uma Shadow Daggers Freehand. Na Saulo Mini. Irmão, 6 dólares ele saiu com duas facas, uma butterfly e uma survival. Inacreditável. Mano, 6 dólares é quanto? 30 pila, pô. Ah, não. Para, para, para. Saulo, entra na conta dele pra ver se é verdade. Vou entrar. Oh, vou entrar. Oh, vou entrar. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí, guys, estamos aqui na conta do OZK. E ele realmente ganhou a butterfly? É fácil. Mais de 10 mil reais essa butterfly. Survival, 730 reais. Agora o negócio é, será que ele depositou só 30 pila mesmo? Vamos ver. É, total depositado em outubro, 6 dólares. Ele depositou 30 reais mesmo. Já teve histórico dessa butterfly ter sido vendida por 3 centavos. 3 centavos? E teve um outro idiota que vendeu por 18 reais. Duas foram vendidas por 3 centavos. Não foi uma não, foi duas. Que isso? Alguém entrou na conta e vendeu? Será? Porque esse aqui foi no comecinho do cs. Já existia? Aí. Vamos lá, guys. Deixa eu ver aqui o inventário dele. Eu vou depositar uma graninha aqui para nós fazer um conteúdo na conta dele e tentar ganhar uma luva. Mas aí eu quero que sobre um pouco de saldo ainda para nós ir para cima de outras skins para forrar o inventário dele mais ainda. Vou depositar aqui para ele cupom Profit. 30% de bônus. Eu vou depositar 200 dólares para ele. 250, 250 usando o cupom Profit vai para 325, 75 dólares na faixa simplesmente por escrever Profit aqui no código promocional. 30% de bônus e esse mês o sorteio mensal está insano. Uma Alpe Dragon Lore, é uma Alpe Hidra do Deserto, é uma Luva Ômega e mais 13 faca Lore, sendo duas Butterfly, duas Carambit, duas M9 e muito mais. Se você nunca quiser ficar de fora de nenhum sorteio, usa a extensão do saulão. O link da extensão está disponível na descrição dos vídeos do YouTube. Aí você baixa e ele vai preencher sozinho aqui o cupom. Vamos lá, 325 dólares. Mano, eu vou no aprimoramento buscar uma luvinha para ele. Mano, essa Crimson Wave faz mó tempão que a gente não ganha ela para inscrito. E ela é legal. Ela é legal e vai combinar legal com a Butterfly. Quantos dólares, chate? 5. 5 doleta? Paulo, modo rápido que paga. Modo rápido? Ai, 96. Mano, vou no modo rápido então, foda-se. Eu quero essa luva para o inscrito, eu quero essa luva. Paga! Paga! De maluco, ele já ganhou hoje, ele colocou 6 dólares e ganhou 12 mil reais. Essa luva é trabalho fácil, pô. Vamos, César Cigonete, vamos querer? Ó, ó, esse negócio de modo rápido aí, o saldo vai embora, velho. Negócio de modo rápido, o bagulho puma o saldo todo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos no modo lento. Ai. Pelo menos no modo lento tem bem. Em teoria, trabalho fácil, né? Mas nunca é fácil de verdade. Porra, na moral mesmo, o inscrito entra com 6 doll, ganha 12 mil real. Aí vem o palhaço aqui, coloca 250 doll, querendo ganhar 300 doll e não ganha. É brincadeira, né? Eu vou 3 tentativas de 10 doll, 2% e fé. Talvez se a gente tivesse ido com 10 doll, teria pago. Nunca saberemos. É, fi, totality, guys. Coloquei 250 doll pra tentar uma luva de 300 pra ele. Infelizmente, os provérbios não vieram conforme a gente queria. Vai ter chorinho, sem nada, ninguém sai. Mas o principal de tudo foi ele ter depositado 6 dólares e ter ganho 2 mil dólares. Vou colocar 150 doll de chorinho pra ele. A gente vai sair com pelo menos 10 skins pra ele da raridade covert. Mano, 195 dólares, caixa covert. Acho que deu bom, mano. Ó, veio a Cajaguar, veio a Alp Chromatic Cannon, Chrome Cannon. E o provérbio da saca? Ah, é brincadeira, irmão. Foi a primeira, né? Pagava 9,77. Ah, tá bom, né? Foi uma Cajaguar de 45 dólar, uma Glock, uma P2000 que é melhor que USP, uma USP que é melhor que P2000, uma K Headshot, uma Glock Neonor, uma M4 Real Paladino, uma M4 Desert Strike e uma Alp Chromatic Cannon que vai dar pra trocar, a gente troca por uma Alp, né? Ou a Desert Print Stream, forte. A Desert, né? Vamos na Desert, então. Mano, tem mais 27 dólares. Vamos abrir uma caixa Spirit. Queria que a Spirit estivesse na Ienrio pra nós ver o Donk jogando. Pessoalmente. Para. AK Cartel, 11 dólares. Não tá disponível. A gente pega essa Alp Duality pra ele. Pronto, saiu na Gude. Ah, ele saiu com 150 dólares. Se somar o preço de tudo lá na Steam, se papassa dos 150 dólares. Mano, vai aceitando as skins aí que tá chegando. Espero que você tenha gostado. Presentinho sincero aqui pra tu. Vou até inspecionar essa Butterfly dele lá dentro do jogo. Diamante? Caralho, nem foda, hein? Tá sortudo. Ô, Zlock. Você é sortudo demais, irmão. Ele pegou uma Butterfly. Ela veio field tested. Float, 016. Melhor float pra field test. 015, 016. Top pra caralho. E ainda veio com diamante no playside. O playside da Butterfly repete no backside. Então é diamante dos dois lados. Olha isso daqui, my friend. Cabuloso. Parabéns, o Zlock. Você profitou infinitamente. Ainda tem algumas skins que eu ganhei aqui pra você na sua conta. Basta você ir aceitando. E se voltar pro site, você vai solicitando novamente. 30 reais. Virou duas facas. Uma delas, uma Butterfly slaughter. Estado em campo. Float da 16 com diamante no playside. CSGO.net, cupom PROFIT e 30% de bônus no seu depósito. Parabéns.